O Mundo do Vinho no Brasil voltou a se encontrar novamente aqui em São Paulo na ProAine 2021, a maior feira de vinhos e destilados da América Latina. Vamos conhecer a feira, os lançamentos e os bons negócios. É uma alegria muito grande você poder estar aqui, revisitando colegas, revisitando amigos, revendo as pessoas depois de tanto tempo. Então é motivo de alegria para o mercado do vinho essa feira. É tão importante para nós que ocorra todo ano agora. A adega de Redonda está situada no Alentejo e aqui podem ver a nossa gama Porta da Rabeça, que é o nosso vinho mais vendido, é a nossa bandeira. Desde 2018 a empresa Ren, que é o alemã, se juntou com a Freixeney espanhola e com isso acabou virando uma das maiores produções de espumantes a nível mundial. Eu estou muito contente porque a ProAine está com todos os protocolos de segurança para que a Covid-19 não se espalhe e, graças a Deus, ela já está indo embora. Então é muito bom estar aqui, rever os colegas, os amigos, os eno amigos do vinho, poder visitar os estandes com toda a segurança e isso nos dá uma sensação de retorno ao mundo como ele era antes para a gente, antes da Covid, antes da pandemia. Trazemos aqui novidades da Grécia, junto com os vinhos que já importamos. Importamos vinhos de sete produtores da Grécia. E opero como embaixador em Centro-Sul-America pela vinícola Cecchi, localizada em Castellina-Inchianti, Siena. Vinícola Familiar Cecchi, o nome da família, fundada em 1893. É um momento especial que a gente está vivendo de retornar a degustações com todo o cuidado, com o controle de vacinação. O mundo vinho é isso, né? A gente precisa de se comunicar, de estar junto. Muito evento online, né? Esse tempo todo aí. E realmente é uma felicidade para nós podermos retornar, mas mantendo toda a segurança como esse evento está proporcionando para nós. Volta das Feiras, maravilha, né? Afinal, a melhor maneira de mostrar vinho não é só online, né? Virou um caminho possível, falar de vinho online, mas nada melhor que olhar para o trade vis-à-vis e apresentar nossos vinhos. Então, esse é um grande momento. Tenho a honra de representar os raríssimos no Brasil, o lançamento do nosso enólogo renomado Oswaldo Amado. Desce o desafio, venho efetivamente provar vinhos únicos, vinhos singulares, vinhos doutorco, novidades para o Brasil. Conseguimos retornar ao presencial, uma feira muito frequentada, bons produtores. Como disse, não é muito grande, mas acho que o problema hoje em dia não é mais o tamanho, mas é a qualidade daquilo que se encontra em uma feira de vinhos. Estão de parabéns os organizadores. Finalmente conseguimos estar num evento em que recebemos o público para podermos mostrar os nossos vinhos, a nossa produção e o nosso país em termos daquilo que é o vinho. Portugal marca uma presença com cerca de 29 produtores, mais de 250 rótulos, num país que é importante para Portugal. O Brasil é o nosso quarto maior mercado em exportações e queremos continuar a crescer porque os brasileiros gostam dos vinhos portugueses. E é o Pro Wine Trade Show. Estamos muito felizes por estar aqui. Então, para a nossa empresa, o Brasil é um mercado muito importante. E estamos fazendo uma grande investimento para vir aqui. Nós somos uma empresa de california, um vinho de california, mas o Brasil é um dos mais importantes novos mercados para abrir. É uma feira maravilhosa, muito bem organizada, que ocorra todo ano agora, daqui para frente. A gente está fazendo uma empresa de california, mas o Brasil é um dos mais importantes novos mercados para abrir. A CIDADE NO BRASIL